Você que é ela? Eu topo muita coisa, mas eu não topo tudo. Tá, entra aí. Eu te falei que eu era uma ótima atriz na escola. Contanto que saiba que essa não é você de verdade, é só um disfarce. Olha, tem uma mulher que leva a gente pra Europa. O membro da minha equipe está lá. É uma jornalista com mais coragem do que bom senso. Talvez eu tenha um lugar pra você na próxima viagem. Você é o que chamam de Forza Especiale. O que significa? Qualquer coisa que os homens queiram, vocês têm que dar. Nesse mundo, muita gente age como se fosse da máfia. Mas esses caras são mesmo da máfia. No rosto não, hein? A gente não pode precisar delas. Tá fora de pauta. Agora é minha reportagem. Mas ela parece meio problemática. Tu é o quê? Tu é da polícia? Quando a gente chegar na Europa, vai dar pra enviar muito mais. Sabe quando a gente vai? Quando a hora chegar, a gente vai. Próxima. A gente vai buscar você. Tem muito mais história pra ser contada. Tem muita gente que precisa ser denunciada. E eu vou até o fim. Com ou sem você?